Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meu nome é Felipe e desde já te peço para que você se inscreva aqui no meu canal e também me siga no LinkedIn, tá bom? Bom, hoje a gente vai estar trabalhando em um projeto novo aqui de SQL, que é o Gerenciamento Escolar com Banco de Dados Relacional. Então a gente tem aqui o nosso contexto, né? Então vamos ver o que ele pede aqui. Eu imagino que você seja responsável por criar e gerenciar um banco de dados para uma escola. Esse banco de dados ajudará a organizar informações importantes sobre alunos, professores, disciplinas, turmas e notas. Desafio. Sua missão é dar os primeiros passos para configurar e usar esse banco de dados. Então o primeiro passo é a gente criar as tabelas, né? Ou seja, o primeiro passo é definir a estrutura do banco de dados, criando tabelas para armazenar informações específicas. Utilizaremos SQL para criar as tabelas. Aqui estão os dados que você pode utilizar. Então a gente tem a tabela, vamos ter que criar a tabela alunos, né? Que armazenará informações sobre os estudantes, como o ID, o nome, data de nascimento, o gênero, o endereço, o telefone, e-mail e tabela. A gente tem que criar a tabela professor, né? Aqui é de professor, que é o identificador único para cada professor. Então tem o nome dele, data, gênero, telefone, e-mail e tabela de disciplinas, né? A ID da disciplina, nome de disciplina, descrição, cargo horário, ID do professor, tabelas. A ID da turma, nome da turma, ano letivo, ID do professor orientador, ID da turma, ID das disciplinas. E ele fala uma observação aqui que os dois campos juntos formam a chave primária da tabela. Então, temos a tabela turma, alunos, né? ID de turma, ID dos alunos. Então esses dois campos juntos formam a chave primária da tabela. ID da nota, ID do aluno, ID da disciplina, valor da nota e tabela de avaliação. Bom, depois de criar essas tabelas, a gente precisa realizar algumas consultas simples, né? Como os dados inseridos na tabela, podemos realizar consultas simples para obter informações úteis, como executar consultas para verificar se os dados foram importados corretamente em todas as tabelas. Então, eu vou deixar aqui também, ó, para você usar aqui os dados de cada tabela. Retorne as informações de todos os alunos ordenados pelo nome. Então a gente vai ter que usar um order by, nome. Retornar à disciplina que possui a carga horária maior que. Então a gente vai utilizar aqui também um order by de forma decidente, né? Do maior para o menor. Consulta 4, buscar as notas que são maiores que 6 e menores que 8, né? Então aqui a gente vai usar operadores lógicos juntos com end, né? Ele está falando que é o E, tá bom? Então essas consultas simples permitem que a escola acesse informações cruciais e tome decisões importantes em relação ao desempenho dos alunos. disponibilidade dos professores e muito mais. Então, vamos, de fato, começar aqui no nosso SQL Online, tá bom? Já abri aqui, abri também, SQLOnline.com e vamos começar a desenvolver aqui as nossas tabelas, ok? Bom, olha só, pessoal. A nossa primeira tabela, as informações estão aqui, né? Na alunos, ok? Então a gente tem o ID, o nome, data de nascimento, gênero, interesse, telefone de contato e e-mail, ok? Bom, para ajudar vocês também nessa empreiteira, empreitada, e cada uma dessas aqui, eu vou fazer uma ajuda para vocês, ó. Eu vou criar aqui, dessa forma, tá bom? Para trazer sem formatação, porque assim vocês conseguem trazer depois, normalmente, sem precisar transformar esses números melhores. Bom, então vamos lá, né? A gente tem aqui o nome da tabela, é tablealunos, né? Então, create tablealunos, certo? E aí a gente abre sempre um parêntese, né? Onde o nosso ID, aluno, ele é a nossa, ele é um inteiro, e ele é uma primar aqui, certo? Então, se você vir aqui, ó, o ID aluno é um identificador único para cada aluno, ok? E aí a gente tem o nome, aluno, tá bom? Vachar, né? 200, então o nosso nome texto com até 200 caracteres, data nascimento, tá bom? Isso é do tipo date, né? É um tipo de data, gênero, como vachar. Aqui eu vou colocar 20 caracteres, tá bom? Ou até menos, né? Deixa eu ver 20 por enquanto. Vamos ver se der algum problema, a gente pode trazer mais. Ah, ele tá indexando aqui, tá? Beleza. Como vachar, 200. Telefone de contato, vachar, 20 também. E e-mail, como vachar. Aqui eu vou colocar 200 também. Isso aí, vai. Se a gente dá um bom número aqui. Bom, e agora a gente vai inserir os nossos dados. Para isso a gente usa o certinto, né? E aí, o que acontece? A gente tem que inserir os dados na mesma forma que a gente declarou ali em cima. Ou seja, o primeiro é o ID aluno. O segundo é o nome de aluno. O terceiro é a data de nascimento. O quarto é o gênero. Estou lendo aqui na minha tabela. Endereço. Telefone de contato. Telefone, contato. E-mail, né? Bom, e agora a gente usa o values. E aí, eu vou trazer aqui para a gente, né? O nosso grande painel de dados. Bom, pronto. Fica certinho aqui, tá vendo? E aí, vamos executar isso aqui para ver? Opa, table aluno, table aluno has no column name endereço. Ah, deixa eu ver aqui como é que eu... Ah, tá, tá vendo aqui? Endereço. Vamos ver? Table aluno already exists. Ah, deixa eu deletar aqui. Run. O que é que tá dando isso? Deixa eu ver. Create table alunos. A ideia é a gente primar aqui. Baixar. Date. Baixar. Baixar. Deixa eu melhorar essa coisa aqui. Baixar. Tá bom. Entendi. Então, como eu finalizei aqui em cima, deixa eu só rodar essa parte aqui. Endereço. 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 Que estranho. Vamos colocar aqui a parte, pessoal. Eu tenho um drop table aqui. E vou colocar a parte agora de inserto into a launch, né? E vou dar um run. Ah, agora sim. Tá bom. Então, finalizando aqui. Vamos fazer o seguinte agora. A gente criou a tabela, né? Vamos fazer a consulta pra ver se veio certinho. Essa aqui é bem simples, né? Alunos. ID aluno. Nome aluno. Data de nascimento. Gênero. Endereço. Telefone de contato. E-mail. Bom. Deu certinho, né? Agora, vamos para a nossa segunda tabela. A tabela de professores. Então, eu dou um create table. Professores. ID professor. Como no inteiro. E prim. Mark. A chave primária. Vamos pegar o nome do professor. Diz como baixar. 200. Certo? Texto. Até 200 caracteres. A data de nascimento do professor. Como tipo de data. Você percebe que são... Já está bem parecido com outra tabela. Então, é só a gente repetir. Basicamente, né? Gênero. Baixar. 20. Telefone. De contato. Opa. Deixa eu... Vou colocar tudo mais. Desculpa. Para não dar nenhuma erro. Baixar. 20. E o último e-mail. Né? Baixar. 50. Ok? Bom. Com isso aqui. A gente já tem. A nossa tabelinha criada. Né? Mas, ó. Sem nada. Né? Sem nenhum... Informação dentro dela. Para isso, a gente vai usar. Insert. Intub. Professores. E aí, ó. Mesmo esquema aqui, tá? Deixa eu trazer aqui. Essa aqui. Para a gente não perder tanto tempo. Anotando, né? Aqui é só vou adaptar para H. Aqui professor. Né? Ele é professor. Nome... Professor. Nome... Dados de nascimento. Gênero. Telefone. Que não tem o endereço, né? Gênero. Telefone. Contato. E-mail. E aí, a gente tem aqui os nossos valores, né? E aí, vou trazer para cá, tá? Para a gente ter as nossas informações. Vou trazer ele aqui. Certinho, né? Vamos ver se rodar. Pronto. Agora, vamos fazer mais uma consulta aqui. Vou fazer aqui mesmo. Select. Tudo sobre... Professores, né? Ponto e vírgula. Executar. Pronto. A gente tem todas as informações dos professores. Bom, agora vamos criar, né? A terceira tabela aqui, que é disciplina. Então... CreateTable. Disciplina. Que tem aqui o nosso ID da disciplina. Certo? Isso é como inteiro. E a gente usa a primary key. Como estamos definindo chave primária. Nome da disciplina. Nome de disciplina? Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É o ID da disciplina, né? A gente... Deixa eu colocar aqui. Cadê a nossa formatãozinha aqui? Nome de disciplina, inscrição, cargo horário e dito do professor. Ok. Nome de disciplina. Vou achar. 200 caracteres, certo? 50, vai. Não precisa de tanto caractere assim, não. A descrição, ela é mais livre ainda. Então, eu vou colocar como teste. Carga horário. Esse aqui vai ser a decimal. Com duas casas. O que mais? O ID do professor, né? O ID do professor ficou muito inteiro. Bom, e aqui, a gente tem que colocar a nossa foreign key. Por quê? Porque ele tem uma dica aqui, ó. Uma chave estrangeira que faça referência ao professor que leciona a disciplina. Ou seja, a referência ao professor na tabela professores, ok? Então, como é que vai ficar? Foreign key, ID professor. Professor, reference, professores, ID professor, tá bom? Então, essas duas ideias aqui vão se relacionar entre si. Bom, se a gente cria tudo certinho, ele vai conseguir executar normalmente. Tá aí. Tabela disciplinas criadas. Só que nenhuma informação agora. Então, vamos usar o insert into, certo? Disciplinas. E aí, na mesma ordem que a gente criou, a gente vai ter que trazer pra cá, né? Então, disciplina. Descrição. Cargo horário. E ID professor. Os nossos valores, né? Vou trazer já pra cá. A gente tem aqui, montadinho, né? Deixa eu trazer pra cá também, pra vocês conseguirem copiar e colar facilmente dentro do BD. Pronto. E aí, vamos executar, né? A nossa parte aqui de inserto. E vamos dar um select, todas as informações from disciplinas. Selecionando apenas essa primeira linha, essa linha aqui, executando, a gente tem as informações das disciplinas, certo? Nome de disciplina, descrição, carga horária e ID professor. Certo, pessoal? Bom, já criamos, então, a nossa terceira query. Vamos aqui, então, adicionar mais uma aba aqui. E vamos pra tabela de turmas, né? Então, vamos lá. Aqui na tabela de turmas, tem o nome da turma, o ID, né? Aqui, claro. O ano letivo e o ID professor. Então, ele também faz algumas referências aqui que a gente vai ter que fazer, que é a de professores. Ou seja, create table, turmas, ID turma, inteiro como primarkey. E vamos colocar o nome da turma, baixar, ano letivo como dato e ID professor, ok? E aí, vamos fazer a nossa referência, né? Com ID professor. Faz referência a professores, a ID professores. Pronto. Com isso, né? Deixa eu juntar tudinho aqui. Com isso, nós temos aqui a nossa tabela de turmas. Agora, vamos dar um insert into, turmas, e vamos buscar aqui os nossos valores, né? Certinho. Conforme a gente criou. Anulativo. E ID professor, né? Valores, vou trazer aqui da minha tabelinha, e inserir aqui, vou colocar aqui também, tá bom? Para que vocês consigam alocar aí dentro também. Bom, e aqui, insert into, run, vamos fazer uma consulta aqui conforme ele pediu. Excelente todas as informações da minha tabela, turmas. E aí, executando aqui, nós temos, ó, o ID da turma 1, 2, 3, 4, 5, né? Turma A, B, C, D e E, o ano letivo, todos estão em 2023. E o ID do professor, que é responsável por essas turmas, ok? Bom, vamos agora para a tabela turma disciplina. Então, ó, create table turma disciplina, o ID turma, como um inteiro, o ID disciplinas, como um int. E aqui a gente tem que fazer duas referências, olha só. Uma chave estrangeira, que faz referência ao aluno, no ID aluno. E uma chave estrangeira, que faz referência à disciplina. Então, vamos lá? Foreign Key, é, EDITURMA, né? Opa! EDITURMA, vai fazer referência, a tabela turmas, a EDITURMA, bom? Então, a foreign key, a EDITURMA, vai fazer referência com disciplinas da EDITURMA. E aí, temos aqui a nossa tabela turmas, disciplina criada, né? E vamos dar aqui um SEARCH INTO, certo? É, INTO, turma disciplinas, no mesmo, no mesmo, na mesma ordem, né? Que a gente criou ali, as nossas colunas. E aqui, a gente tem os VALUES. Deixa eu pegar aqui do meu bloquinho. Pronto, aqui você consiga aí, inserir tranquilamente no seu console. Bom, agora vamos fazer aí, a nossa... Vamos ver se deu certinho. Pronto, a gente tem o ID da TORMA e o ID disciplinas, né? Bom, criamos, acho que todas as colunas, certo? Então, vamos ver se tem mais alguma. Deixa eu ver... Ah, tá, a gente tem ainda também a TORMA ALUNOS, né? A gente tem a... Aqui, deixa eu ver se criamos já. Não, só a TORMA DISCIPLINAS, hein? Então, vamos criar a TORMA ALUNOS também. TORMA ALUNOS. Então, a gente tem o ID do... A de TURMA, como inteiro. E o ID ALUNOS. Como um INT, né? E aí, a gente tem que fazer referência. Aqui, ó. O ID FALO, né? Aí, de TURMA ALUNOS, cadê? Aqui. A TORMA ALUNOS, a gente tem que fazer... Referência às turmas existentes. E referência aos alunos matriculados. Então, os dois campos juntos formam a chave primária da tabela. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Forank Key. ID TURMA. Referência. Turmas. ID TURMA. Forank Key. ID ALUNOS. Referência. Aos alunos, né? ID. O ID do aluno. Opa, aqui vai dar um erro. Calma aí. Coloquei dois pontos e vírgulas. Aqui é só uma vírgula. Então, vamos lá. Vamos executar aqui. Opa. Tem um errozinho de sintaxe aqui. Cadê? Ah, eu esqueci um parêntese aqui. Pronto. Insert. Insert. Into. Turma. Alunos. Criei o mesmo esquema. Eu criei aqui o meu ID aluno. ID turma, quer dizer. E o meu ID alunos. Certo? E aí, a gente tem os nossos valores, ok? Deixa eu pegar aqui da minha tabelinha. Turma alunos. Esqueci aqui. Só um minutinho. O pessoal, então, tá aqui, né? Vou dar o insertinho agora com as minhas informações. E tá aí criado a nossa turma alunos. Vamos criar agora a tabela de notas, tá? Então, create table notas. A gente tem o ID da nota. Como o int, o int, o int, né? O int inteiro que terá. O ID aluno, seja o int. Deixa eu trazer aqui certinho. Pronto. ID disciplina. Valor de nota. Data de avaliação. Como um dente, né? E aí, eu vou fazer referência aqui. A ID aluno. Ok? Referência alunos. ID aluno. Opa, vai ter mais uma referência, que é a de disciplinas. Ou seja, o ID disciplina aqui, ele vai fazer referência com disciplinas. E aí, vamos criar aqui a nossa tabela de notas. E vamos inserir os nossos dados, né? E vamos inserir os nossos dados, né? Lá das tabelas. E search into notas. E aqui, a mesma coisa. Se a gente criou dessa forma aqui, nessa ordem, vamos inserir na mesma ordem. Disciplina de disciplina, valor de nota, valor de nota, e data, avaliação. Ok? E aí, os nossos valores aqui, né? Eu vou trazer pra cá. Bom, cadê a nossa tabela de notas? Isso tá aqui, né? Pronto. Eu vou trazer pra cá. Nas notas dos respectivos alunos. E vamos trazer aqui o nosso exceção de dados. E vamos fazer a nossa última consulta, que é o select. Asterisco from notas. E tá aí. A gente tem o ID da nota, o ID do aluno, o ID da disciplina, o valor da nota, né? E a data de avaliação. Então, alunos, disciplinas, notas, professores, turmas, turma, alunos e disciplinas. Deixa eu tirar esse drop daqui. Pronto. Vamos usar a nossa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tabelas criadas, né? Então, o que ele fala aqui, ó? Vamos lá. Realizar consultas. Vamos executar todas as consultas. A gente já fez. Dá pra verificar se os dados foram importados corretamente. Ok. Vamos pegar a nossa consulta 2 aqui. Retorne as informações de todos os alunos ordenados pelo nome. Então, vamos lá. A gente tem o select, né? Todas as informações from alunos. E a gente vai executar o order by. Fazer algum tipo de ordenação. E aí, vamos primeiro trazer aqui a nossa tabela de alunos, né? Olha só. Aqui, ó. Nome aluno. Tá vendo o nome do campo? Então. Opa. Order by. Nome aluno, tá bom? E pronto. A gente tem aqui a nossa execução, ó. De todos os alunos, né? Em forma alfabética, tá bom? Então, poderia ser usado pra uma chamada de... Ali, de presença. Tá aí a nossa segunda query. Bom, o que ele pede mais? Retorne a disciplina que possui a carga horária maior que 40. Então... Eu não vou abrir outra, não. Deixa eu trazer pra cá. Retornar a disciplina que possui a carga maior que 40. Então, select tudo, né? From disciplinas que a carga horária seja maior que 40. 40, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó. A carga maior aqui que a gente vê é matemática, seguida de história, depois de física, depois de química e depois de inglês. Bom, agora vamos ver a nossa última aqui, né? Consulta, que é buscar as notas que são maiores que 6 e menores que 8, né? Então, vamos lá pra nossa consulta. Então, a gente tem aqui o select, todas as informações das notas, em que o valor nota ele vai estar entre, e aí a gente usa o between 6 e 8. Então, a gente tem aqui o run, e aí a gente consegue ver que todas as minhas notas estão entre 6 e 8, né? Não tem nenhum aqui, por exemplo, com 9, com 5, com 4. Então, tá aí. Bom, pessoal. Bem longo, né? Esse probleminha. A gente executou bastante coisa, principalmente criando e inserindo dados, né? Ou seja, a gente dá o create table, coloca os nossos respectivos campos, o insert inton, coloca aqui os campos em ordem que foram criados e os nossos respectivos valores de cada coluna com o values. A gente fez a consulta, né? De todos os dados aqui de cada tabela também, pra ver se vieram certinho. Criamos a segunda, terceira e quarta query aqui, né? Primeiro de retornar as informações de todos os alunos ordenados pelo nome. A segunda de disciplina que possui a carga horária maior que 40. E, até a terceira e última, as notas que são maiores que 6 e menores que 8. Tá bom? Bom, espero que esse desafio tenha te ajudado a revisar tudo que a gente já viu um pouco aí. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí